E essa história do pré-sal faz parte, quer dizer, nós ainda temos o petróleo aí, o gás e tudo isso, tá certo? E vamos conviver com isso muito tempo. Mas a gente devia estar, principalmente o governo, incentivando mais outras formas de energia, né? Porque o Brasil, por exemplo, é um país que tem potencial enorme para outras formas de energia, como demonstrou no caso do etanol, se tem solar, eólica, né? É, o etanol foi, né? Quer dizer, hoje o etanol ultrapassou a gasolina, né? Hoje se consome mais etanol no Brasil do que gasolina, quer dizer, os atomais já passaram da metade, né? Agora tem o biodiesel chegando aí, né? O biodiesel, que está sendo até incentivado pelo governo também, está aumentando o seu volume e tal, e vai ter um futuro. A geração de energia hidrelétrica, o Brasil é líder no mundo nisso, né? Inclusive em tecnologia e tal. Então, realmente, nós temos um potencial grande e esse potencial está sendo explorado. E o fato da nossa associação estar aí é mais um elemento que vai ajudar a apoiar esse desenvolvimento em direção a uma sociedade menos intensiva em carbono. É isso que a gente, na verdade, precisa criar. E é isso aí. Acompanhando aí agora, você que acompanha no 95,7 FM e no 660 AM, e eu, Estélio Sol, falando aqui com o Ricardo, agora complicou esse sobrenome, Noidin. Isso. Agora já acertei. Não, está ótimo. Então, gente, o programa nosso aqui na Rádio Mundial é voltado para esse tema ambiental importante, hoje considerado o maior desafio da humanidade de todos os tempos. Então, a gente traz aqui pessoas importantes ligadas ao setor na área ambiental, ao setor do, nesse caso aqui, o mercado de carbono, sempre entrevistando políticos ou cientistas ou empresários ou pessoas da sociedade em geral, para trazer cada vez mais informação para você que nos acompanha aqui na Rádio Mundial. Só quero deixar aqui um recadinho para quem faz parte lá do IUSOL, do Clube de Incentivo Climático, que a sede fica aqui na Avenida Paulista, para você ter aí a sua participação também, fazer a sua inscrição, os seminários introdutórios, que é todo sábado à tarde, das 2h30 às 6h da tarde. Se você ainda não faz parte dessa iniciativa, olha só, não perca tempo. Liga na central de atendimento e o pessoal vai pegar, fazer a sua inscrição, o seminário é gratuito, você ainda recebe a cartilha do Clima, que é o material didático do clube, para você aprender mais sobre esse assunto. E a contrapartida que a gente pede, unicamente, é você levar um quilo de alimento não perecível, ou um produto de limpeza ou de higiene pessoal, que é um intercâmbio que você faz e é uma doação que a gente vai fazer. Mas você vai aprender muita coisa e isso vai passar a fazer parte aí do seu conhecimento, e muita gente não sabe desse assunto, e a gente fica muito surpreso quando tem donas de casa, pessoas simples, às vezes, vai na palestra e começa a falar sobre inventário de gases de efeito estufa. Então, nosso objetivo está sendo atingido, que é levar esse tema para a população. E está acontecendo, porque o seminário introdutório, depois você pode ir nas palestras de capacitação, nos treinamentos e tal, e é uma oportunidade de ganho que você vai aprender lá também. Então, você vai aprender sobre a mudança climática na primeira metade do evento, e na segunda metade você vai aprender um negócio muito legal, como desenvolver uma atividade que pode gerar renda para você. Anota o telefone aí, 3376-9800, 3376-9800, para você ligar na central de atendimento e fazer a sua inscrição para os seminários introdutórios aos sábados, que é das duas e meia às seis horas da tarde. Beleza, vamos continuar a nossa conversa com o Ricardo Noide, da ABENC, Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Carbono, porque o tempo aqui voa e já estamos chegando quase ao final. Ricardo, passa você aí uma mensagem que você quer deixar para os ouvintes, livre, para você criar aí... A gente tem quanto tempo aí mais? Nossa, o tempo voou aqui, para você deixar a sua mensagem. Então, Estélio, eu acho que nós estamos aqui tratando da humanidade como um todo. Nós estamos tratando de que existam condições no futuro para que os nossos filhos, netos e nós mesmos, porque o futuro já está aí, na verdade, consigamos viver bem. consigamos, talvez, até viver. Então, é uma ameaça realmente que surgiu, é importante, nós estamos aqui todos tendo que trabalhar para isso, e todo mundo, na verdade, tem uma contribuição para dar. Quer dizer, quem está nos ouvindo agora, a pessoa, a dona de casa, o profissional, a pessoa que se desloca, que vai para o seu trabalho, volta, que consome, compra os seus produtos. O estudante, o estudante, todo mundo. Cada um tem uma pequena contribuição que, somando tudo, nós vamos realmente conseguir resolver a questão. E, na verdade, o mundo dos negócios, das corporações, a indústria, etc., tem que desenvolver soluções e oferecer soluções para que as pessoas possam adotar soluções. Então, não adianta a gente jogar um problema e não ter a solução do outro lado. Então, nós temos, na verdade, que trabalhar juntos, o mercado, os consumidores, os cidadãos, tendo a consciência do assunto e direcionando a sua vontade, a sua orientação de compra, a sua forma de viver nessa linha. E, quem produz bens e serviços, entendendo isso, oferecendo os bens e serviços que possam promover essa redução, aí nós realmente vamos mudar o paradigma. E o que nós precisamos é mudar o paradigma. Isso está sendo feito, né, Estélio? Na verdade, não é uma coisa que a gente põe lá na frente no futuro. Isso está sendo feito, o paradigma está sendo mudado. Os exemplos aqui no Brasil, inclusive, são muitos. A gente acabou de falar um, que é a questão do etanol. Eu, chegando para cá, acabei de encher o tanque do meu carro. E, cada vez, eu me lembro disso. Falaram, que bom, né? Consegui encher o tanque do meu carro e estou circulando sem emitir, ou emitindo muito pouco gás de efeito estufa, né? E é uma realidade. Mas, para isso, eu tive que comprar um carro flex que alguém me vendeu. E alguém produziu e desenvolveu esse carro. O poço de gasolina tinha que ter o álcool lá para mim. De maneira que, com isso tudo, a gente realmente vai conseguir fazer a transformação que é necessária e garantir aí bastante tempo pela frente para a humanidade. Muito obrigado pela sua presença aqui. E tomara que você volte outras vezes para contar mais coisas interessantes e passar mais conhecimento aqui para o nosso ouvinte. Quando você quiser. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir na Mundial Programa Desafios do Aquecimento Global Ajudando a estabilizar o clima da Terra Apresentação Estélio Sol Quero dar-te tanto e tanto Tenho que aprender Ter o sol contigo Também faz de chover Já sei Eu que adorou Amor Ou Ou O que é isso?